O próximo Canjica, ele tem carimbo de estrela! Você de casa, você não tem ideia. Você acredita que tem Canjica? Que tem quase dois milhões de visualizações na internet? Isso é bastante, não é, Pátio dos Reis? Você que é um fenômeno da internet, você tem que concordar que é bastante. É, pô, tô com inveja dele agora. Roda aí, Fê, pá. Essa música que eu vou cantar agora, ela é uma história verídica. E essa é a história de quando eu fui entregar o meu currículo. E o próximo Canjica é De Rocha. O cara veio do Pará e tem um canal que tá bombando no YouTube. Sua paródia da música da Nayara Zebito já tem mais de 50 mil views. Na versão dele, em vez do drama da traição, ela enfrenta o drama do desemprego. E tá escrito no papel, já fiz curso de informática e Excel. Tá engraçado, tá divertido, o povo tá gostando. Mas será que o júri também vai aprovar? Que decepção, eles deram vaga por indicação. Depois de Joelma, de Gabi Amarantos, Belém nos oferece De Rocha! Fala aí, De Rocha! De André, irmãs! De Rocha, venha pra cá! Sua paródia fez muito sucesso, cara! Mais ou menos, né? A gente tá aí na correria. E eu fiz essa paródia, na verdade, ela é na voz de uma amiga minha, cantora. Pra ficar mais parecido com... Pra ficar mais parecido com a Nayara Zevedo. Com a Nayara Zevedo, isso. A Nayara é muito minha amiga. Eu queria agora mandar um beijo pro Nayara. Nayara, um beijo enorme pra você. O De Rocha aqui vai representar, não vai representar? Ela deu like na foto da paródia. Eu fiquei... Deu like? Meu Deus, eu fiquei... Isso é tipo uma aprovação! Eu fiquei perplecto. Você fez o quê? Fiquei perplecto. Perplecto? Exatamente, quando ela deu like eu fiquei muito em choque, cara. Gil Brother Style. Totalmente. Ficou perplecto. Ludmilla, será que você vai ficar perplecta com o número dele, Ludmilla? Eu já tô gostando antes dele começar. Olha, você já está agradando. É a primeira vez na televisão? Primeira vez, cara. Agora você vai se apresentar no palco, tentando sobreviver. Ou ganhar dinheiro, ou cair na canjica, que está ali chamando você de volta. De Rocha no Canjica Show! Essa música que eu vou cantar agora, ela é uma história verídica. E essa é a história de quando eu fui entregar o meu currículo. Lá vai! Ó! Gostei, tem troca de figurino. Gostei, tem troca de figurino. Fiz vários cursos do Senai, já até fiz capoeira. E tá escrito no papel, já fiz curso de informática e Excel. Tenho básico do inglês e já vendi pastel. Meu pai tirou minha pensão. Os jurados tão gostando. Os jurados tão gostando. Bate e paga os 50 reais. Se não precisa me lucir, eu já sei que o meu peito em casa aqui. Que decepção. Até agora, três luzes verdes, hein? Eu acho que ele não vai convencer o Felipe, hein? Nosso Pedro de Lara tá com uma cara triste. Ludmila pagou 50 e Felipe Torres deu luz vermelha. Vem aqui, pode segurar aí, Dutra. Vem pra cá. Você se esforçou, virou o seu figurino, jogou o seu tapa na cara. Olha, eu quero... O Gugu tá reclamando. O que foi, Gugu? Não, desculpe. Cada um com seu livre-arbítrio, mas não é possível. Vermelho, não é possível. Gugu. Não, não dá. Gugu. Gugu, não dá uma boa, hein? Não, não dá uma boa. Não dá uma boa. Eu sou do caco, eu sou do caco. Calma, gente, calma. Sem brigar. Sem brigar. Pedro de Lara. Pedro de Lara e Gugu, se segurem. Pode, você gostou. Pagou rapidinho. Gostei, gostei. Foi empenhado. Foi uma boa paródia. Foi. Porque na internet tem muitas, então a dele se destacou. E a gente, como trabalhou muito tempo fazendo isso, foi muito boa. Apesar de que ela parece um humano dançando. É o Nayarão, Nayarão. Ludmila gostou também. Eu gostei um pouco da letra, foi engraçada. Você ganhou 50, 100, 150, 200 reais de rocha. Parabéns. Receba seu dinheiro. Muito obrigado pelas suas palavras. Representou muito bem. Blade, acompanha ele. Porque é o seguinte. Canjica é uma pessoa. Barabéns. Produce.